Olá meus amigos, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui um álbum disponível e o outro com cédulas disponíveis Viu? Vamos primeiro para este aqui Este aqui é estrangeiro Este álbum está disponível Ele é de aquele couro ecológico, almofadado Se ele estiver amassado aqui passa alguma coisa um tempo em cima e ele vai voltar ao normal porque ele é almofadado, viu? Olha aí Dos dois lados, pra vocês verem Viu? Então vamos lá, mostrar pra vocês aqui quais são as cédulas que tem Aqui tem da Zâmbia, cédulas estrangeiras Estrangeira, tem dólar Da Zâmbia, muito linda Flor de estampa Aqui da Coreia Daquele baixinho invocado que é pipoca a bomba Então aqui é Flor de estampa também Essa é muito linda também Mas não é de outro país aqui Dá pra ver, é só ler certinho Essas folhas são de três repartimentos E eu coloquei folha de cartolina Pra dar um contraste melhor Essas três aqui Parece que é do Irã As três E são diferentes Essa aqui é esverdeada aqui Essa outra Já tem um detalhe em arabesco aqui Tem as coisas mais bonitas, viu? Então tá aí, ó Flor de estampa Parece que são iranianas Muito lindas Olha aí Bonita, viu? Bonita Suriname Essa outra verdinha Linda, linda demais Essa aqui não é flor de estampa Ela é Tem uma dobra no meio, viu? Aqui é de Filipinas Aqui você pode colocar A cédula também aqui Já já eu falo o valor Olha aí Bonita, viu? Bonita Essa aqui é flor de estampa Essa já Parece que é flor de estampa Tem flor de estampa dessa aqui E tem soberba também, viu? Olha aí Tem soberba e flor de estampa Linda, linda Da Venezuela Aqui me parece que é da China Vietnã Que é Eritreia Linda essa aqui demais Egito Aqui é Ijana Africana África Linda Aqui eu já coloquei dos dois lados Com a folha de Que eu recortei as folhas de cartolina Dá um trabalho Mas eu fiz isso aí Olha aí Viu? Dólar De dólar aí, ó Colecionáveis Aqui é do Japão Japão aí Outra linda aqui Não sei de onde é Essas aqui Algumas estão MBC Mas é um MBC bonito, olha Não é aqueles MBC Feiosos, não Aí E de 10 10, 10 5 E de 100 E atrás tem fauna Tem É lindo Olha aí MBC Também Aqui é flor de estampa Flor de estampa E flor de estampa também Aqui Me parece que é MBC É muito linda essa aqui, viu? Do Paraguai Muito bonita Olha do outro lado Olha aí Moço Mas é bonita demais, viu? Meus amigos Olha Vai todas essas cédulas Pra você continuar Sua coleção de cédulas estrangeira Mais folhas extras Por apenas 350 reais E eu dou frete grátis Pra qualquer lugar do Brasil Isso aí Você não vê Fácil não, viu? Dou frete grátis Viu? Folhas Você comprar Colocar mais E se você tiver mais cédulas Compra Cada folha dessa Custa em média no mercado aí Na faixa de 10 a 12 reais Cada folha Essas folhas aqui São de acetato É E essas outras aqui De PVC Dessas Essas outras aqui Aqui tem uma extra Só não tem a folha de cartolina Coloquei nessas Viu? Beleza Tá aí pra vocês Agora nós vamos pra As cédulas disponíveis Nacionais Aqui 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 foi a minha querida Giovana Que me deu essa pasta aqui Muito bonita Olha Disponível também, viu? Caso vocês queiram Novinha Nunca tive uma tão novinha Sem um mínimo de avaria Como essa aqui, viu? Nunca tive Nunca tive Então Temos aqui Marquês Tama Daré autografada Temos o Dom João VI Carimbo O Dom Pedro I Olha aí As cédulas que a gente tem disponível A maioria aqui falou de estampa, viu? Linda, lindas De 2 reais da primeira família Olha aí Olha aí Olha aí Essa aqui autografada Muito bonita Bonita mesmo Marechal Deodoro Bonita, bonita Autografada também Viu? Muito linda Olha aí De mil cruzeiros Tem dessa aqui Normal aqui Tem delas com asterisco Eu tenho dela com asterisco também, viu? Olha aí Com carimbo Tem dela aqui Sem carimbo Tem do Do que de Caxias Aí do De dois cruzeiros Aí 50 cruzados Oswaldo Cruz Marechal novamente Aí, olha Muito bonita Essa aqui com asterisco Olha só Com asterisco Valiosa, viu? Olha aí Do Vila Lobos 500 cruzados Aí 500 500 mil cruzeiros Da Cecília também Olha Com asterisco novamente aí Outra com asterisco Carimbo e asterisco Reposição Viu? Da Cecília novamente Aqui é cruzeiros E aqui cruzados novos Viu? Cruzados novos Cruzeiros Um real novíssimo Da primeira família Temos outro real aí Olha aí Com asterisco também Reposição Viu? Linda, linda Carimbo Reposição Muito bonita Machado de Assis De mil cruzados Temos O O Juscelino Outra aqui Do Dom João VI Olha aí Um carimbo Essa aqui Ela tá MBC Viu? Essa aqui Ela tá MBC Mais Mas a maioria Aqui tá Flor de estampa A maioria A maioria Flor de estampa Essa aqui Não tá Flor de estampa Essa aqui Não tá Flor de estampa Coloquei aqui Pra mais Pra ilustrar Essa aqui Não tá Flor de estampa É pra todos os gostos Né? Ah, eu não quero Tal Flor de estampa Que é um valor Mais agregado Tal Mas eu tenho Sem ser Flor de estampa Também Olha aqui As nobresas Beldade Olha aqui Lindas Meu amigo Lindas Sem carimbo Tira Dente sem carimbo Valiosa Viu? Valiosa E essa outra Aqui também Valiosa Da estampa Vermelha Muito Bonita Olha os cantos Tenho também Do boiadeiro Ou melhor Do vaquê Não, é do gaúcho Desculpe aí Do gaúcho Eu tenho as três Delas Viu? Beleza Aí se findou aqui Aí se você Tiver interesse Entre em contato Aí Aqui R$350 Frete grátis Estrangeiras Muito lindo Já mostrei pra vocês Tudo Vai tudo aqui Tudo Tudo E aqui Valores individuais Só entra em contato Tá aí o meu Aqui ó Você pode Entrar por esse aqui Viu? Beleza Valeu Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Eu vou ficando por aqui Abração Aí mostrando As Beldades Em cédulas Pra vocês Pelo carinho